Vamos lá, bora rolando Ajax e Goiás. Goiás e Ajax. E Ajax e Goiás e Goiás. É um bom total. Um prazer estar com o senhor prefeito aqui que vem prestigiar esse grande jogo aqui no início. Exato. Uma grande partida. Goiás e Aparecida. Dois grandes clubes decidindo o título e o estádio lotado. Muita torcida, muita animação. O time da Aparecida conseguindo vencer aí no primeiro tempo. E o segundo tempo promete muito. Parabéns a vocês aí pela transmissão e pelo apoio ao esporte. O senhor foi bom jogador, prefeito? O senhor jogou bola, né? Eu marquei muito gol. Como centroavante eu marquei muito gol. Mas não era craque talentoso, não. Era muito talentoso, né prefeito? Não, não. Não tinha muita habilidade com a bola não, mas fazia gol. Ele tem cara de bom jogador, senhor? Tem, tem. Ele tem cara de bom jogador. Jogava mais pela linha de fundo, assim, no cantinho perto do técnico, né? Na banheira, né? Na banheira. Pois é! E aí, no intervalo do jogo, nosso Silvio Kantus vai tentar fazer o gol, atenção. Atenção, eu vou narrar, eu vou narrar, atenção, pode ser agora, atenção, vai ser autorizado, tá no aquecimento, tá no aquecimento, vamos lá, Silvio Cantos, atenção, correu, atirou, lentamente bateu, olha o gol, olha o gol! Você foi o único, hein? Graças a Deus, você aqueceu bem, aquece de novo, aquece! Intervalo de jogo, tá 2 a 0 pro Ajax Aparecida e olha só quem está aqui comigo, Élica Rios, tudo bem, Élica? Tudo ótimo, participando hoje dessa final aqui, né? Coração tá dividido! Tá 2 a 0 pro Ajax Aparecida! Pois é, você sabe que eu sou Goiás até em jogo de palido, né? Goiás até morrer! É, com certeza, mas aqui com a drogaria São Gabriel 3, como é que faz? Seu coração tá partido, tá dividido? Olha, PV, que venço melhor, né? Então vamos aguardar o final! Élica Rios, Rumor Total, Futsal, Copa Goiás! A Jax, campeão, hoje, aqui, nessa finalíssima contra o Goiás! E manda a bola na rede, né, PV? E uma goleada histórica, meu amigo! Primeiro título do Ajax Aparecida, Drogaria São Gabriel 3, parabéns a todos! Vamos lá, vamos pra festa, vamos pra festa! Vamos, Leja, vamos lá, vamos cumprir essa! Qual foi a receita de vinho desse sucesso? Uma goleada histórica em cima do time tradicional que é o Goiás? Olha, o Goiás, a gente sempre sabe que o Goiás é o favorito, e ainda é! Só que nós conseguimos superar na vontade, na disposição, e o resultado é isso! Quando se trabalha sério, com muita vontade, o resultado é esse, a vitória! Nós ganhamos porque o nosso grupo respeitou o Goiás, nós respeitamos o time adversário, e jogamos com muita vontade, com muita dedicação, e somos campeões! Muito obrigado, Divino, treinador do Ajax! Campeão! Valeu, Divino! Valeu! Eu tô aqui com o Leandro Schumacher, que competiu o final, né? Goiás e Ajax, fiquei um pouco dividida, viu? Porque eu sou esmeraldina de coração, mas o nosso, o Kleber da Drogaria São Gabriel 3 é nosso parceirão do Bortotal, não deu pro Goiás dessa vez, o que aconteceu? Infelizmente, tem que parabenizar a equipe adversária do Aparecidense, foi bem! E o goleiro desse estava na noite inspirada, pegou tudo hoje, hoje a bola não entrava de jeito maneira, e é, futsal é assim mesmo, é dinâmico, e hoje não deu pra gente! É, o que vale a bola na rede, serviu como aprendizado, e é claro que vocês também estão de parabéns por chegar na final, né, do campeonato de futsal, parabéns, foi ótimo o jogo, mas venceu quem meteu bola na rede! É, com certeza, né, quem ganha é quem faz gol, eles tiveram a sorte, tiveram a competência de fazer o gol, e sai o vitorioso, sai o campeão! Graças a Deus, o Ajax merecia muito, a gente trabalhou muito, o Kleber ajuda muito a gente aí, a diretoria ajuda muito mesmo, e a gente trabalhou bastante, ganhou lá na Serrinha, fez um bom jogo lá, fez um bom jogo aqui, e merecemos a vitória, eu acho que ganhou o melhor time! É um jogaço e um sonho conquistado, né, Kleber? Parabéns, Drogaria São Gabriel 3, investindo no futsal! Com certeza, eu tenho só a agradecer a presença de todos vocês, em especial essa torcida maravilhosa, esse título é pra nossa cidade, Aparecida, gente! Você tá muito emocionado, eu vi que você não tava aguentando logo esse fim do jogo! Ah, com certeza, né, cara, tava batalhando há muito tempo já nessa luta, e agora, graças a Deus, dentro da minha cidade, no meu ginásio, ganhar esse título, a emoção é muito grande! A nossa cidade está em festa, porque nada mais, nada menos, nós batemos aí a equipe do Goiás, com o respeito que a gente tem, a humildade que tem, mas tá provado que o Ajax mereceu e merece o título, essa cidade, através do nosso prefeito, amanhã nós estaríamos junto com o prefeito, levando esse troféu, entregando até ele lá no seu gabinete, e presenteando ele, não só o Aparecidense, mas também o Ajax, tem a representação ativa e calorosa, você viu aí a torcida em peso aí, prestigiando essa grande equipe, e nós não poderíamos deixar também, de, nesse momento, fazer presente! E o mais a gente agradece, e felicidade a vocês aí, a todos nós! A gente agradece, ó, ó o vereador aqui, falando pra mim! Fala de me tudo, cara! Obrigado, vereador Vandinho aqui em Aparecida! E o humor total na TV vai ficando por aqui, na edição da Copa Goiás de Futsal, Ajax campeão, Ajax Aparecida, Drogaria São Gabriel 7, Goiás 4, terminou, Silvio! Pois é, nesse intervalo aí, essa grande vitória do Ajax, é claro, bastou aquele chute maravilhoso, com a minha habilidade, eu ganhei essa aqui, a bola do jogo foi minha! Não é não, Élica? Saiu ganhando, hein? É isso aí, vou passar a bola pra Élica agora, Élica, fala pra gente aí, CR, o humor total! O humor total vai ficando por aqui, mas antes, agradecer sempre nosso parceiro Kleber da Drogaria São Gabriel 3! Legendas por TIAGO uns